Vasco Cordeiro é o nome, é a figura do momento, não apenas para o PS Açores, mas para a esperança dos açorianos. É o nome e é também a figura e a pessoa, o cidadão da renovação e também ao mesmo tempo da continuidade do trabalho de Carlos César, aquele que pode agora para o futuro continuar a trabalhar nos Açores para que o combate ao desemprego e o desenvolvimento social continuem a ser palavras de ordem, para que os Açores continuem a estar cada vez mais no mapa global, económico e turístico, por exemplo, e também para que, do ponto de vista político, a democracia nos Açores seja cada vez mais uma realidade. Aos socialistas compete apoiar Vasco Cordeiro e o seu projeto. Aos socialistas compete apoiar Vasco Cordeiro e a turma positiva. O que é isso?